Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que em processo sobre indenização securitária cabe a seguradora aprovar situação que exclui a cobertura Quando o assunto é seguro existem várias opções Residencial, viagem, saúde, automóvel Sobre o tema, a terceira turma do STJ concluiu que em processo sobre indenização de seguro deve-se aplicar a regra geral de distribuição estática do ônus da prova Ou seja, a seguradora deve comprovar as causas pelas quais a cobertura não é válida No caso analisado, uma empresa de engenharia pediu indenização pelo incêndio de um guindaste na rodovia BR-316 O equipamento havia percorrido 870 quilômetros Mas depois de uma parada para abastecimento, foi constatada contaminação no diesel Após dois dias parado, o guindaste voltou a funcionar Contudo, uma hora e meia após a retomada da viagem, pegou fogo e teve perda total A seguradora negou a indenização alegando a existência de cláusula que excluía a cobertura de veículos licenciados para transitar em vias públicas e a ausência de causa externa para o incêndio Após ter o pedido negado em primeira e segunda instâncias a empresa segurada recorreu ao STJ Ela contestou a decisão que havia imposto o ônus de comprovar a causa externa do incêndio A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrigue Ela ressaltou que o contrato deve seguir o princípio da boa-fé e as expectativas do segurado quanto à cobertura e às exclusões devem ser atendidas De acordo com a ministra, as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado Dessa forma, por maioria, o colegiado entendeu que cabe à asseguradora comprovar que a causa do acidente seria interna Música